Fala galera, hoje mais um vídeo a pedidos do Tio Patinhas perguntou como mudar a velocidade da voz eu não vou ensinar com a voz, vou ensinar com um áudio qualquer mas o princípio é o mesmo aí vou selecionar aqui o loop de arrocha vou pegar uma bateria vamos pegar essa variação B essa variação B está gravada em 140 e esse projeto está em 120 quando der o play vai ficar completamente fora de compasso completamente fora aí o que a gente faz, quando a gente topa ele aparece duas bolinhas uma na ponta e uma embaixo o segredo está aqui, a da ponta a gente já sabe que é para duplicar para ficar repetindo o nosso loop e a que está embaixo a gente consegue alterar a velocidade para mais ou para menos no nosso caso a gente precisa que ele termine ali no final do segundo compasso então a gente arrasta olha lá e a partir desse momento ele vai a partir desse momento ele vai deixar tudo no tempo correto olha como ficou a gente diminui a velocidade, o loop estava em 140 a gente deixou aí a gente já pode duplicar ele repetir, fazer o loop e isso vale para a voz para qualquer tipo de áudio tendo aí a mesma lógica se a gente aumentar a velocidade vou botar aqui em 140 ele automaticamente já fica em 140 também então a partir desse momento eu posso colocar ele em qualquer velocidade e o áudio vai ficar esticado ele vai se adaptar a velocidade que a gente colocar é isso aí pessoal o tutorial de hoje é esse se inscrevam no canal e é isso aí, valeu! E aí